Pra ganhar seguidores numa Musa Fitness, tem que tirar uma foto numa Baldivas comendo uma granola fit, eu não. Eu tô tirando foto encostada no Leão do Meier, maldita, comendo a quentinha. Olha só, você não maldiza minhas quentinhas, não, Jéssica, porque com elas é que eu pago, por exemplo, o seu wi-fi, né? Que, inclusive, o plano tá uma merda, tá? Queria falar com você, toda vez que eu vou fazer stories, engasga, fica assim, oi, galera... Grava, tá? Não vou me estressar com você, Jéssica, não vou mesmo. Sabe por quê? Vou tirar férias. A gente vai pra onde? A gente não, cara pálida, eu vou. Eu não mereço tirar férias. Ah, você trabalha? Você estuda? Não muda de assunto, mãe. Últimas férias que eu tirei foi com o Michael, a gente foi pra Rio das Ostras, entendeu? Vimos Cláudia Leite que não era do babado novo. Mãe, meu babado tá velho. O babado velho aqui é o meu, o seu babado é bem novo, você pode muito bem trabalhar. Rala, vai à luta!